Música Música Fala galera do YouTube Unario Trazendo mais um videozinho Para vocês aí na semana Beleza? Hoje é a segunda Eu vou estar trazendo esse videozinho para vocês Beleza? De vida de um Guerreiro Claro, com certeza galerinha Como eu estava mostrando Estava mostrando que Aqui o nosso Hoje na live de manhã Nós fizemos esse coisa de gerador Para Para a gente ter minério Para a gente ter Pedra E ter várias coisas É No episódio Da live É que tinha um Uma coisa Como é que fala? Um totem Totem Um totem É um portal Porém Porém Era para ser esse aqui Só Que ele não está dando E aí Depois eu fui olhar Eu tentei fazer desse jeito Que é o que estava mostrando Não deu também Então Eu vou Depois eu vou pesquisar melhor isso Daí quando Tiver feito O portal Certinho Daí eu venho E Mostro para vocês Beleza? Nosso ferro Está multiplicando Aqui Com certeza Ainda bem Porque a gente Já estava Já em falta De ferro Mesmo Né E é isso É Tá Deixa eu Deixa eu olhar Aqui Tá A gente vai deixar Isso aqui Isso aqui Tá Deixa eu tirar Esse arenito Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Um Dois Altera aí Opa Um Dois Tá É O Industrial Craft É isso Era Generador Gerador Ceradocinéticos Mineradora Mineradora Será que é de minerar Não 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 faço a menor ideia Enlatadora De fluidos Compactador Extratura Cerador Deixa eu ver Se dá Para Ah Tá Cerador A gente Vai ter que fazer Com Acidima Básica Ah Tá Ok É Basicamente Galera É um pouquinho Complexo Isso aqui Mas Nós teremos Que fazer Mas Galerinha Mas Deixa eu ver Que é Beautycraft Não É Aquele que vocês Tinham falado Galera É o Vocês sempre falam Em live Pra mim Eu esqueci o nome Decraft Não Esqueci o nome Bye-bye Tá Não Tem Problema É Deixa eu ver Isso aqui Statue Of The Golden Não Tem como Pra Fazer Por que Que não Tá Dando Não Sei Tá Galera Galera Com certeza A gente vai ter Que ir atrás Da É Famosa Big Berta Beleza Que Que a Que a Espada Mais Top De todas Tá Ligado E tipo A gente Olha Eu queria Fazer Uma Árvore Dessa É Uma Duas Três Quatro Cinco Coisinhas Azuis Uma Vermelha Uma Verde Cinco Azuis Deixa eu ver Se eu tenho Azul Não sei Não sei Se eu tenho Aqui Capaz Se eu tiver Eu vou Ter lá Lá na Outra Casa Que não Apareça Nenhuma Mantis Por aqui Porque Essa mantis É chata É Não clonou Outra coisa Ali Só O Iron Mesmo Enquanto Isso Coisa Tá Indo Até Lá Embaixo Daqui A pouco Eu devo Parar Ele Aqui Tá Nosso Gerador Maquinário Né E é Isso Deixa Deixa Eu Olha Dá uma Olhada Aqui Ok Não Sim Aí E vai ter que Precisar Fazer Mais Que Não Temos Nosso Tá Nossa Coisa De lápis Lázuli Nós Temos Muito Aqui Velho Bloco De Aço Beleza Vamos Vamos Voltar Vai ter que pegar Cacto Cactos Nós Não Temos Parou 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 Porque Acabaram Os carvões Beleza Aí Para Tudo Tá Vendo Quando Para Para Tudo Eu Não Vou Colocar Mais Por Enquanto Não Vou Deixar Desse Jeito É Já Pegou Bastante Coisa Sal Já Pegou Carvão Pedra Demais Minero De Estanho É Minero De Cobre Tá Vendo Então Pegou Bastante Coisa É Não É Necessário A Gente Tá Ligando Ele Para Pegar Mais Coisa Não Precisa Por Enquanto Boa Mataram Amantes Ali 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 As 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 tá ligado? da bigberta porque que eu tava querendo ir atrás da bigberta? pra poder ficar mais fácil de tá enfrentando os mobs, tá ligado? tipo tem mob que eu só vou conseguir matar com a bigberta e pelo que eu tava vendo, a gente vai ter que upar muito e conseguir muita coisa pra conseguir a bigberta quer ver? só tá mostrando aqui pra vocês vou querer fazer isso, mas depois a gente olha bigberta a gente tem que bighammer bigberta nossa muito precisa de coisa pra caramba warmtouch vortex ceia seviper caterkiller jones turex tute e o kraken tute e o warmtute também da ceia viper nós já temos beleza? da ceia viper nós já temos deixa eu entrar aqui deixa eu entrar aqui pra poder tá mostrando pra vocês espero que espero que esteja aqui né no baú importante acho que não aqui ó pegar off dog não que deu da ceia viper ué não temos mas eu jurava que a gente tinha caraca mano eu jurava que tinha humm complicou velho complicou porque essa armadura não vai dar conta não eu acho cara assim essa espada de ouro possa ser que dê pra gente fazer alguma coisa com ela tem essa aqui 31 de dano também ó tá vendo? só que tipo eu não tava querendo gastar ela essa aqui é 6 de dano temos essa espada que é 10 de dano vou fazer o seguinte isso é lá na outra dimensão eu terei que ir lá na outra dimensão galera terei que ir lá na outra dimensão tá nós temos muita pedra sim vou tá catando pedra lá do nosso do nosso negócio aqui vamos lá vamos lá torno vamos lá Beleza Bom, a gente conseguiu Water Dragon Scale Não sei se vai Ser nesse Não sei se vai ser suficiente Mas Eu vou colocar lá na Não sei se é de uma das Que a gente precisa Mas Vou estar colocando No item importante O negócio aqui Esse aqui Vem pra cá Nós ganhamos Uma The Ultimate Piquex E Nós teremos que Ir atrás Mais alguma coisa Vamos guardar esse baú Aqui Comida Peixe A gente guarda aqui Essa lula doidona Guarda essa lula Esses outros dois negócios Eu vou estar guardando aqui Esse aqui Eu vou estar guardando No baú Aqui no meio Pronto Enquanto é isso Gás Precisava de coisa A gente precisava de coisa de pedregulho Ah não Tá Mas a pedra Pra quê A gente tem que matar o caterkiller A gente tem que matar o caterkiller Pra poder ter alguma coisinha a mais Tá É Caterkiller Onde que tem isso Outro Spawn Miriam Vou acabar Jumpebug Aldeon Apple Cole Spawn Stink Bug Stink Girlfriend Baryonyx Larkhorn Coinsauro Stink Ender Dragon Opa Ender Dragon Golden Fish Mobzilla Blaze Rubber Duck Goldfish Velociraptor Spider Robô Vocabruxa Lula Spawn Stupid Monkey Esqueleto Traça Abelha Soleri Alassauro Área do Terror Speedbug Peonotrex Basilisco Spawn Coin Spawn Baby Dragon Cephadrome Spawn Munch The King Spawn Vaca Stink T-rex A gente vai ter que fazer o ovo dele porque a gente precisa dele Cephadrox T-rex Crap Churum Cacuere Golden Apple Kraken A gente vai precisar fazer eu não sei se a gente tem o Kraken já não é basilisco artrite motra o cube é, vamos fazer só o do do T-Rex e tentar enfrentar ele que ele pelo menos eu acho que eu sei que a gente vai ganhar dele é vamos lá em cima a gente já faz o draft dele vamos pegar aqui isso aqui boa pronto isso aqui isso aqui o de T-Rex beleza vamos comer alguma coisa ok vamos spawnar o T-Rex para esse lado de cá para não ter problema tem o T-Rex que nós precisamos vamos vamos spawnar ele aqui eu vou spawnar ele aqui para ficar mais fácil para a gente tá 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 spawnando ele aqui opa t-Rex 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 vamos pronto O dente de T-Rex, nossa, já conseguimos, show de bola, dente do T-Rex, pra poder fazer a pigberta, pelo menos o dente de alguma coisa nós já temos, beleza galera? Pelo menos uma coisa nós já temos, é, eu vou tá fazendo o seguinte galera, eu vou tá terminando agora, tá? E depois, ó, nossa, tá uma coisa de ferro ali, véi, depois nós temos que pegar ele, véi, meu Deus, e é isso galera, depois, é, não mais, né, a gente se fala aí de novo, provavelmente terá vídeo quarta-feira, e é isso aí galerinha, um grande abraço a todos vocês, quem puder, compartilha o canal, que tamo quase mil inscritos, e deixa o like, um grande abraço a todos vocês, Falou, valeu